Fala pessoal, mais um vídeo novo aí viu, pra vocês. Galera pediu lá no meu Instagram, já aproveita e segue lá também, dei sugestões de moscas. E agora tá aí, Michael Jackson em ritmo de piseiro, é isso mesmo. E pra você que quer aprender a dançar, pra você que é professor de dança e quer usar as minhas metodologias em suas aulas, vou deixar o link do meu curso aqui no comentário fixado, beleza? Na descrição do vídeo. Então clica lá, dá uma olhadinha, venha conhecer meu curso e vamos que vamos, hein? Vamos dançar com a gente. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí 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 Música 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 Música